Nós estávamos cansados aqui em casa, em ter que toda semana comprar garrafões e mais garrafões de água. Nossos joelhos já não aguentavam mais. Porém, tudo mudou quando compramos este lindo purificador de águas. Além de prático, é o único do Brasil que entrega água pura de verdade. E o melhor, não precisamos de ferramentas e nem de ninguém para manutenção. É, minha gente, parece até comercial, mas não é. Hoje vou mostrar pra vocês a nossa purificadora de águas e como é fácil trocar esse elemento purificador aí. Sim, pra garantir que a água seja pura, é indicado trocar a cada seis meses. Então, bora lá. Essa peça fica instalada dentro da pia. Depois de tirar aquela bagunça, já é possível alcançá-la. Dentro da embalagem, nós vamos encontrar um imã pra você marcar a data da troca. E o refil. É essa peça aí que vai tirar as bactérias, o cloro e as partículas da água. E com tudo separado, vamos trocar. Ou até cronometrar pra ver como é rápido. Gente, e nem é publi, tá? Mas é que o negócio é muito prático mesmo. É só girar e tirar o antigo e colocar o novo no lugar. E pronto. Gente, 12 segundos. Agora vem a ativação do refil. Desde correr 10 litros de água, eu coloquei num balde pra regar as flores. E pronto. Água pura, direto no copo. E esse monte de garrafa aí, nunca mais. O planeta agradece. E esse monte de garrafa aí, nunca mais. 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 Tchau.